O Roberto Carlos aqui, abraçando também agora o Cláudio. A Susha, segundo a própria assessora, não vai falar. A Susha, segundo a própria assessora, não vai falar. O Roberto, ele hoje manteve o silêncio no velório, ele falou, mas agora ele está mais em silêncio. Agora abraço ao Marcelo. Olha agora o Roberto e o Marcelo, palavras de muito carinho. Recebe o carinho de todos aqui, do Roberto, da Susha, dos amigos que vão chegando. Mas com palavras... Tanto abraço carinhoso que você vem recebendo. Nossa, é isso que dá força pra gente, porque assim, eu sempre temi muito na minha vida perder minha mãe. Porque eu e ela tínhamos um vínculo de amor, assim, tínhamos, não, temos, né? Imenso, toda hora juntos, toda alegria, né? E ela sempre falava assim, eu adoro entrar no programa pra ver a carinha das pessoas, né? E hoje, não só aqui, mas também no velório, assim, é um momento de tanta dor pra mim. Mas cada carinha que eu via, eu lembrava de um momento feliz dela com aquela pessoa, sabe? Parece que é um filme que vem na memória da gente. Então cada pessoinha, cada carinha que eu via, eu lembrava de uma coisa bonita. Porque a gente só passou coisas lindas juntos, né? Então, e é isso que o Claudio falou, que ela sempre foi vida, alegria, né? Ela sempre falou, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena, né? Falei pra ela que o maior presente que Deus me deu na vida foi ter ela como mãe, né? Um privilégio que o Brasil inteiro a amava, né? E eu tinha esse privilégio, né? De tê-la todos os dias, né? Mas é isso que eu falava todos os dias. Ela respondia o que nessa hora? Nada, ela tava assim meio... É, é, é. Ficou sem falar assim. Não, eu acho que ela tava meio assim, ressonando, sabe? Mas eu falei no ouvidinho dela. Mas isso que eu, assim, eu tenho essa tranquilidade. Porque todos os dias eu falava o quanto eu amava, e ela também, entendeu? Mas eu tenho certeza que ela já tá sassaricando lá por cima, fazendo alegria. É, é, é muito difícil, assim, é a dor maior da minha vida, né? Eu nunca senti uma dor tão grande. É como se tivesse arrancado, assim, um pedaço do meu coração. Então, mas eu tô lutando firme, porque eu sei que a última coisa que ela quer é me ver triste, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer também a todos os amigos, aos amigos fãs, aos amigos artistas, à família, à imprensa. Porque foi muita demonstração de carinho. E eu, assim, eu fico nesse momento tão triste, eu consigo ficar feliz de ser o intermediário, de passar esse carinho todo que vocês estão dando pra ela, através de mim pra ela, né? Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor Gostinho, né, gente? Estamos aqui comentando a missa da Hebe, né? Todo mundo perguntando se foi, se não foi, se não foi ao velório Eu não fui mesmo, gente Quis ir ao velório, não consegui Quis ir ao sepultamento, não consegui Quis ir à missa hoje, também não consegui Eu simplesmente não consigo me despedir da Hebe Camargo Então, deixa assim, né? Quem sabe algum dia eu consiga, mas forçar não deu mesmo Eu não consegui Eu vejo as matérias, eu vejo as revistas Mas eu jamais conseguiria estar lá nesses momentos Cada um tem seu processo interno, na verdade Eu rezo muito por ela, converso com ela Mas assim, eu não ia conseguir ver a Hebe morta de jeito nenhum Nem conseguir dar esse adeus que as pessoas, graças a Deus, estão conseguindo dar Pra mim, tem sido muito difícil mesmo, viu? Tá aí, queria abraçar muito o Marcelo Nem isso eu consegui, gente Nem isso eu consegui Mas a gente tá sempre nas orações da gente, né? Eu não sei também, faz só três meses que eu perdi meu pai Passei por tudo isso Eu acho que tá tudo embolado dentro de mim Eu simplesmente não consegui Mas é isso, a missa foi linda Padre Antônio Maria tava lá Carinha da Xuxa é desoladora realmente A igreja tava linda Enfeitada com aquelas rosas vermelhas colombianas Aquelas que ela distribuía no programa Que ela dava pra todos nós, convidados, quando íamos ao programa também Ela tinha paixão por aquelas rosas E fizeram realmente uma celebração muito linda O Padre Antônio Maria que morava no coração da Hebe E realmente era um amigo pra todas as horas Inclusive nessas horas mais difíceis da doença dela Realmente foi uma linda homenagem, muita oração Vai continuar brilhando lá em cima O Marcelo Camargo explicou, inclusive ontem, pro Roberto Cabrini numa entrevista Por que é que ele não foi ao enterro da mãe? E ele disse, segundo o portal R7, ele disse o seguinte Eu decidi não ir ao enterro Porque não gostaria de ver aquele momento que eu acho muito triste E eu confesso que o velório me consumiu muito Foi muita emoção Quando acabou a missa, eu estava esgotado emocionalmente Eu acho que o enterro pra mim ia ser muito difícil E o Marcelo disse também Que o sonho da Hebe não só era voltar ao programa dela de TV Mas o plano maior que ela fez nos últimos anos Era viver, era ficar boa Ela queria, acima de tudo, ficar boa, segundo o Marcelo Pra poder fazer aquilo que ela mais amava na vida Que era o trabalho dela E ele disse que em nenhum momento Pelo menos pra gente, diz ele Ela falou, eu vou morrer, tá chegando a hora Ela sempre falava, amanhã eu vou estar melhor Mas ele disse também que na sexta-feira Véspera da morte da Hebe, na última semana Todo mundo já sabia que o fim estava chegando Que era questão de horas Por isso todo mundo da família ficou em casa E não saiu do lado dela Pra que ela realmente morresse, não é? Nos braços de todos aqueles que ela sempre amou Olha